Estou muito, muito, muito feliz, muito ansiosa. Eu e mais seis mulheres completamos o time de Elas por Elas. E vem coisa muito boa por aí. Ah, gente! Eu estou muito feliz. É uma festa, uma festa de diversão, uma novela. Eu já sei que vai ser legal. Eu estou em Elas por Elas. Você está em Elas por Elas. Ai, que emoção, gente. A gente vai fazer tudo com muito amor. Eu estou muito feliz. Espero que esse amor chegue ao coração do público. Muito obrigada. Oh, meu Deus! Você está em Elas por Elas. Olha! Vamos nessa. Vamos honrar esse trabalho aí. Oh! Elas por Elas, deixa Elas. A primeira novelinha. Primeira de muitas. Ah, você está em Elas por Elas. Eu estou muito, muito, muito honrada, animadíssima para começar. Espero que seja tão divertido para vocês que vão assistir quando está sendo para a gente fazer. Estou muito feliz. Ah, gente! História de sete mulheres maravilhosas. Estou sem palavras. Eu não vou chorar porque eu estou de rímel. Aguardem. Tudo na vida passa.